O nono arcebispo de Belém foi Dom Orani João Tempesta, que hoje é arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Dom Orani nasceu no estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Pardo. Ali fez os seus estudos e ali se formou e entrou para a ordem dos monges cistercienses. Esteve sempre ali, no mosteiro, onde foi superior do mosteiro. E ao mesmo tempo que era o prior ou superior do mosteiro, ele cuidava de uma igreja, é paróquia, ali vizinho ou pertinho do prédio do mosteiro dos monges cistercienses. Trabalhou com muito zelo e muito apreciado no mosteiro e na cidade. E tendo ali exercido o ofício, a sua missão, foi em 1997 eleito como bispo da Diocese de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Deixou, portanto, o mosteiro de São José do Rio Pardo e se transferiu para a Diocese de São José do Rio Preto. Conhecemos o seu trabalho por informação, quanto trabalho ele fez, quanta atividade exerceu em São José do Rio Preto, apreciado não somente pela Diocese, mas eu me lembro muito bem, pelo Episcopado de São Paulo e quando nas Assembleias Gerais da CNBB, eu o via assim apreciado no meio dos seus companheiros, colegas e irmãos do estado de São Paulo, das Dioceses do estado de São Paulo. Esteve ali trabalhando em muitas atividades, muitas iniciativas ele teve, mas em 1900 e, ou melhor, em 2004, o Santo Padre o transferiu de São José do Rio Preto para a Arquidiocese de Belém do Pará. Aqui veio, portanto, nomeado em outubro, 13 de outubro de 2004, ele veio tomar posse da Arquidiocese de Belém em dezembro, 8 de dezembro de 2004. Aqui esteve há quatro anos e poucos meses e, então, recebeu da Santa Sé ou do Santo Padre a transferência dele para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Temos muito a falar do seu trabalho em Belém, nesses quatro anos que ele esteve arcibispo desta Arquidiocese. Ele, aqui, trabalhou de uma maneira que cativou o povo todo da Arquidiocese e, particularmente, os padres da Arquidiocese. Ele era um homem profundamente acolhedor, visivelmente acolhedor e de uma bondade muito grande, e é assim. E, assim, logo, cativou muito a Arquidiocese pelo trabalho e pela sua pessoa mesma. Foi dedicado ao estrela e não olhava para si, eu diria, mas para a atividade que a Providência lhe confiou. E, realmente, dedicou-se muito à Arquidiocese, desde a Basílica Santuário até a todas as pequenas iniciativas que ele tinha. E, realmente, era um homem que cativava a todos, que com ele conviviam, com ele trabalhavam. Eu deixo aqui uma palavra de início sobre Dom Orani João Tempesta e tenho intenção de, na próxima transmissão, ainda voltar à pessoa, à missão de Dom João Orani Tempesta. Dom Orani João Tempesta Dom Orani João Tempesta